Fala galera, chegamos aqui com grandes informações para vocês, olhem só, 2022, o Natal já se foi, vem aí o ano novo, né, 2023, nós estamos analisando, pesquisando sobre projetos que estão em ascensão, na verdade, para 2023, projetos que o DEV, na verdade, o time entregou ali, tudo que foi proposto no white paper, do famoso papel branco, em 2022, estão aí com grandes projeções gráficas, o Rei do Importado, nós vamos falar dele neste vídeo, foi um projeto que se destacou em 2022, por tudo que aconteceu, por tudo que foi entregue, por tudo que foi apresentado, e por tudo, já que foi planejado para 2023, está com grandes projeções, graficamente falando, e até também no quesito projeto, em relação ao crescimento, para 2023, eu quero pedir like neste vídeo, se inscrevam no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, e vocês que conhecem já o projeto, deixem ali o vosso comentário, ok? Ativem o sininho já também, enquanto vocês estão me escutando aqui, por quê? No nosso próximo conteúdo, o Rei do Importado, você já recebe seu celular, uma notificação, para acompanhar tudo em primeira mão, galera, deixa eu destacar aqui o Twitter, olha só que bacana, um projeto que conta com NFT, ok? Olha só que bacana aí, eles tweetando a respeito, e vem muito mais, tá galera? Deixa eu destacar também aqui, o canal deles do YouTube, olha só que top, quase 27 mil inscritos, e olha só, conteúdos de altíssima qualidade, ok? Novo vídeo institucional, o Rei do Importado, para você que quer saber sobre o mercado de importação, olha só que legal eles falando aqui, né? De MacBooks, iPhone, sem surpresa, na questão de entrega, né? Na questão de taxas e tudo mais, olha só que bacana aqui, muitas informações, tá? Tem depoimentos de pessoas, olha só que top, tá? Falando aqui, né? De toda a logística desta grande importadora, que é o Rei do Importado, que faz importação de produtos, né? Dos Estados Unidos para o Brasil, desde 2015, tá galera? Inclusive, olha só, tem um número aqui de WhatsApp, para quem quer tirar as dúvidas, eu adicionei todas as informações na descrição deste vídeo, por isso que este projeto está com grande potencial para 2023, porque é um projeto, galera, que mescla exatamente uma estrutura física que atua, não é verdade? Existente desde 2015, com agora a estrutura tokenizada, galera. O ativo promete injeções no gráfico e eles já realizaram aí algumas injeções, tá? Veja aqui, ó, token de importação que irá injetar parte do lucro dos produtos Apple no gráfico. Já foi feito e porque está ali, né? Irá injetar, porque as injeções vão continuar conforme os produtos são comprados e vendidos, ok, galera? Então, aí o baita diferencial, aonde essa mescla de estrutura física com estrutura tokenizada, tem dado muito bom, porque os holders, né? As pessoas que compram aí o token, o Rei do Importado, além da demanda e procura pelo token, tem essa parte de lucros em vendas de produtos. Isso é bem bacana e aí uma parte, né? O Márcio fez ali a injeção de 100% do lucro, mas a proposta é 30% ser injetados no gráfico, mas o Márcio vem fazendo aí muito mais que foi proposto. Eu quero destacar também neste vídeo aqui a BSC, tá? A rede onde o Rei do Importado, o token, né? Se encontra. Agora, já passaram-se aí em poucos meses, tá, galera? 500 holders, olha só que bacana. Teve até lá uma promoção, onde o Márcio foi também e cumpriu na íntegra. Olha só, quase 5.500 transações foram feitas e eu repito a informação, né, galera? Nós estamos falando de um token que o supply é baixíssimo, 2.600.000 unidades, tá? Pode fazer um comparativo aí. A maioria dos tokens é 1 bi ou 500 milhões quando é um volume mais baixo, tá? Porque tem tokens aí de 1 tri, 1 quadrilhão e por aí vai. Agora o Rei do Importado, 2.600.000 unidades apenas por isso também que está com grandes projeções. Por quê? Quanto maior a procura, não tendo muito, não é verdade? Torna-se ali, chega-se ali uma escassez e aí um produto escasso com alta demanda de procura tende a uma grande valorização. Aqui é o Telegram deles, olha só que bacana. Podem ver aí ao lado que nós estamos presentes, não é verdade? Em muitos grupos no Telegram e o que acontece, pessoal? O Rei do Importado se destacando semana após semana, nós que cobrimos esse ativo desde antes do lançamento, ok? Então nós estamos vendo realmente tudo que está sendo feito. Lembrando, claro, a todos vocês que acompanham o nosso conteúdo aqui, que todo o conteúdo no canal Gênesis é de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma. Estamos aqui trazendo informações para quem está mergulhado aí e antenado, não é verdade? Neste oceano incrível de criptoativos. Pessoal, vou ficando por aqui neste vídeo, tá? Eu adicionei este link aí do Telegram na descrição também. Eles estão com uma promoção muito top na questão da X7 Exchange, né? Eles foram listados lá. E aí você faz o cadastro e você já tem um bônus aqui, ó, de 3BRL mais 25K de tokens, tá? XEC e também 100X7, X7C, que é o token lá da X7 Exchange, tá? Esses dois tokens aqui, mais 3BRL, simplesmente por fazer o cadastro e validar, tá? Através do KYC. Validar é comprovar que você é você mesmo, não tem segredo ali, é bem simples. Nós já fizemos o nosso e já ganhamos todas as bonificações. Grande abraço a todos vocês. Então, como eu ia dizendo, eu vou ficando por aqui. Ativem o sininho de notificações, porque voltaremos em breve com mais conteúdo do token O Rei do Importado se destacando em 2022 com grandes projeções para 2023. Abraço, pessoal! Abraço, pessoal!